Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal no vídeo de hoje eu estou aqui na casa do meu amigo Marcos do canal E aí pessoal, vim fazer um trabalho para ele em Campinas e também pela primeira vez eu vou estar usando esse aparelho, esse aparelho se chama Pruma Fácil, esse aparelho foi um presente que eu ganhei do meu amigo Cícero Santo na construção, meu amigo muito obrigado pelo meu presente viu gostei demais e vou estar fazendo aqui um pequeno vídeo aqui para ver como é que trabalha com ele que é a primeira vez não nunca trabalhei com ele vou estar apresentando para vocês isso é até bom né Rai porque vai mostrar para o pessoal que é fácil você não precisa fazer um curso via internet nada disso para poder utilizar a Pruma Fácil, a Pruma Fácil é tão fácil que o próprio nome está dizendo, ele é fácil, ele é a Pruma Fácil então pessoal nunca sentei nenhum teijouro com ele, nunca sentei, vai ser o primeiro, vai ser agora viu e nós vamos colocar o primeiramente você vai colocar os dois teijolos aqui ó, a cabeça e agora nós vamos colocar ele aqui ó aqui é para o teijolo não beber água filma só que marca isso aqui ó ó tá vendo que aqui fica retinho e aqui fica a bolinha no meio ó tá vendo e agora aqui ó agora aqui tá pedindo para mim bater para lá a sua parede já vai subir nivelada no esquadro sem beber água só uma observação pessoal se você perguntar para o Rai o que que é beber água beber água gente é quando o tesouro está em desnível e aí ele absorve a água jogando para dentro da parede isso sim isso que é o beber água tá bom exato é isso mesmo porque são termos regionais né Rai às vezes a pessoa está lá numa região que não usa esse termo não sabe o que é e agora vamos colocar mais desse pessoal não deixe de visitar também o canal e aí pessoal com Marcos Lima é isso aí bem reto né bem coladinho e viu aí como é fácil exatamente pessoal para que vocês possam observar também como está sendo a maçã é para vocês verem também como está sendo feita a amarração de parede com parede essa parede aqui já está pronta então nós não vamos fazer cortar a parede fazer para que ter a massa de colocação de cima com cimenta aqui dá disso então ó cada fiada a gente põe um desse aqui né esta aqui os ferros cortados ó utiliza o martelete estão aqui os ferros cortados e aqui o martelete nós estamos utilizando Faz o furo na parede E trava na parede Com isso não haverá movimentação E nem trinca no reboco Futuramente, a parede será segura E aí está pessoal Daqui a pouco chega na altura Na altura de laje E assim ficou pronto ferramenta top, uma forma fácil muito bom viu, fica bem certinho depois eu vou conferir o fundo pra vocês que não conhecem a ferramenta tá aqui ó a primeira vez que eu tô fazendo trabalho com ela é hoje eu não conhecia, só vi o pessoal trabalhando com ela né ó ó que legal Obrigado a todos e até o próximo vídeo, sigam todos com Deus